Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais livros eu li no mês de julho. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Agora também eu tô fazendo lives de sprints de leitura lá na Twitch na segunda, na quinta e na sexta, às dezoito horas e no sábado, às quinze horas, os links de todas as minhas redes sociais estão no box de informação e é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando os links que também estão na descrição do meu vídeo, comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então, muito obrigada! Gente, julho eu li bastante, tá? Vocês talvez se assustem um pouco com o volume de coisas e talvez com o tamanho de um dos livros aqui na hora que eu falar dele, mas vocês precisam considerar algumas coisas. Eu li dois livros, se eu não me engano, eu concluí dois livros em formato de audiobook e eu li muitas HQs e teve a MLI também, então, isso acabou contribuindo, assim, embora eu não tenha lido muito, por exemplo, quando tava rolando a MLI, eu não li muito durante os dias de semana, mas quando eu sentava pra ler, eu lia bastante e como eu li muitas HQs também, a leitura foi bem rápida. Eu vou começar falando dos audiobooks porque aí eu não esqueço deles. Eu concluí Roma, uma história em sete invasões, que quem acompanhou o último vlog viu que eu peguei o audiobook dele lá na Storytel pra poder ouvir. Eu gostei bastante, tá? Eu acho que é diferente, né? Quando a gente vê um livro escrito Roma, grandão, o que a gente espera é que vai falar de Roma Antiga. E o autor, sim, fala de Roma Antiga, mas ele não fala só disso, então ele vai falar exatamente isso. É, de sete invasões que Roma sofreu ao longo do tempo. E aí ele vai falar, óbvio, da Roma Antiga, como era a organização das casas em alguns momentos. Vai falar sobre o período da peste bubônica. Vai falar do estalinismo. Vai falar de intrigas ali, papais, intrigas do Vaticano. Então, é bem interessante e, assim, se você tem alguma dificuldade de ler livros de não-ficção, ler livros mais... Né? É um livro de não-ficção com uma pegada histórica, né? É um livro histórico. Eu te recomendo testar o audiobook, tá? Porque esse livro, por exemplo, ele é um livro gigantesco e eu ouvi o audiobook em velocidade 2.0 E eu consegui entender tudo, sabe? Eu prestei bastante atenção, foi muito legal. E eu li ele bem mais rápido por ter lido nesse formato. Talvez, se eu fosse sentar pra ler o livro físico, eu iria demorar um pouco mais. Porque eu ia, às vezes, querer anotar alguma coisa. E no audiobook também dá pra anotar. Mas foi uma leitura bem mais rápida pra mim do que eu acho que seria se eu fosse sentar e ler ele em formato físico. Então, fica aí a dica pra vocês desse livro. Eu gostei bastante. E em audiobook também eu concluo... Não, esse eu acho que eu li ele inteiro. Porque Roma eu tava lendo no mês passado, né? Tava ouvindo o audiobook no mês passado. Esse eu acho que eu já cheguei... Os Crimes do ABC da Agatha Christie, eu cheguei a ler ele inteiro nesse mês. Se eu não me engano, tá? Já não lembro mais que eu li muita coisa esse mês. Então, é mais uma história do Poirot, né? Da Agatha Christie, eu já li Um Corpo na Biblioteca, que eu li mês passado. Também eu vi o audiobook. E eu ouvi também o audiobook de Morte no Nilo e Assassinato no Express do Oriente. Acho que ano passado. Tem até resenha aqui no canal, vou deixar nos cards. E assim, até então, Assassinato no Express do Oriente e Morte no Nilo. E depois Assassinato no Express do Oriente. São os meus preferidos dela. Gostei muito de Os Crimes do ABC também. Mas... É... Eu gostei de como, né? Eu gosto do Poirot. Ele é um personagem carismático e tal. Tem aquela questão dos crimes do ABC, né? O personagem sempre vai deixando uma pista pra ele. No começo eles acham que o cara vai matar cada... Vai seguir o alfabeto pra matar as pessoas. Ele tá matando aleatório. Mas... É... Eu fiquei com a impressão de que os livros do Poirot, pelo menos pra mim, tá? Da Agatha Christie com o Poirot. Eles são mais interessantes quando envolvem viagem. Então, eu acho que o que me fez gostar mais de Morte no Nilo e Assassinato no Express do Oriente é o conjunto ali da obra. Tem aquele clima, né? De mistério, suspense. O Poirot parece saber desde o começo. Quem que é o culpado? Ou parece descobrir muito rápido, né? A Agatha consegue desviar a nossa atenção do culpado. E a gente faz papel de trouxa. Mas eu acho que a paisagem nesses dois livros, né? Esse fato deles estarem viajando. Pra mim, acabou sendo um fator tão interessante quanto o mistério. Então, acho que dos do Poirot que eu li, os crimes do ABC foi o que eu menos gostei. Mas dela, sim, o corpo na biblioteca ainda tá, pra mim, em quarto lugar. Agora, vamos para os livros físicos. As HQs, gente, eu vou tentar mostrá-las bem rapidamente. Porque vai ter um vídeo aqui no canal específico sobre isso. Inclusive, se ele já tiver saído, eu vou deixar ele nos cards pra vocês assistirem. Concluí a HQ, Deadpool Clássico, volume 3. Eu gostei, mas eu ainda gosto mais da segunda, tá? Agora eu já tô seguindo mais ou menos numa ordem, tá? Dos livros que eu li. Li A Torre da Andorinha, o sexto livro da série The Witcher. Então, gente, é... Eu gostei, tá? Mas eu acho que Batismo de Fogo ainda tá... Ainda é o meu preferido. Mas, aquilo que eu falei que em Tempo do Desprezo o livro é lento, Batismo de Fogo já é bem mais ágil. E A Torre da Andorinha, essas duas coisas estão equilibradas. A gente tem momentos que a história vai estar parada, que a série vai estar contando uma história pra alguém, mas que o autor aqui consegue inserir a ação muito facilmente. E eu gostei muito do Visogota, que é esse eremita que aparece aqui. Eu tenho a impressão de que o sétimo livro é o último, né? Tempo de Tempestade é um prelúdio, então não conta na linha temporal normal da história, vamos dizer assim. O último livro da série é A Senhora do Lago. Eu tenho a impressão que o Visogota vai ser um personagem primordial aí pra essa profecia que envolve a Cid, sabe? O encontro dela com ele, eu acho que vai ser fundamental pra essa profecia que diz que ela pode salvar o mundo ou acabar com ele, se cumpra, sabe? Pro que vai ser, né? Se ela vai salvar o mundo ou se ela vai acabar com ele. Eu gostei muito, tá? E é isso, gente. Eu tô adorando essa série. Eu já falei algumas vezes aqui que eu acho que essa é uma série que eu vou ter que reler mais pra frente, assim. Anotando. Eu acho que numa primeira leitura, talvez eu não tenha conseguido pegar tudo, sabe? Mas é uma série incrível, tá? E assim, estou ansiosíssima pra segunda temporada da série. Só isso. Li um negócio que foi totalmente uma surpresa pra mim, porque eu comprei Habib em 2017, por aí? Acho que foi. Numa feira do livro da FMG. E eu não sabia nada sobre essa HQ. Basicamente, eu comprei porque eu achei a capa bonita. E eu abri lá na hora, achei o traço muito bonito. Então, eu comprei ela por causa disso. E assim, eu comprei na época jurando que eu ia ler ela naquele ano. Só que, gente, olha o tamanho disso aqui. Tem 680 páginas por aí. E eu fui rolando pra ler. Ah, não, depois eu leio é muito grande. Ah, não, depois eu leio é muito grande. Ah, não, depois eu leio é muito grande. Esse ano, no meu desafio de 30 histórias antes dos 30 anos, que eu dividi em 3, né? Nas 10 HQs, eu coloquei Habib como meta. E aí, continuei, né? Ah, não, vou deixar pra ler depois. E preocupada, porque eu devia ter... Achando que eu devia ter começado a ler ela primeiro, porque eu ia demorar uns 3 meses pra ler ela, por causa do tamanho. Aí, na TBR da MLE, eu coloquei ela como livro extra. Só que aí, um dia antes da MLE, eu comecei a falar Ah, eu vou começar a ler Habib, porque aí eu vou lendo ela, aos poucos, junto com os outros livros da TBR. Eu devorei isso daqui em 2 dias. Na verdade, assim, 2 dias, mas o período, juntando o total de horas que eu li nesses 2 dias, eu li essa HQ em menos de 24 horas. Eu devorei isso daqui. Tanto que no contador de... No template de contador de páginas, que a gente compartilhou, que o Vitor deixou no Instagram dele pra gente compartilhar no Instagram, quando eu coloquei isso nos meus stories, a quantidade de páginas que eu li num dia, que eu li 380 páginas, e 221... Acho que é isso, 220 e poucos. No outro... E quando eu coloquei no grupo do Telegram, da MLE, o povo assustou. Falei, como assim você leu 380 páginas num dia? Eu, gente, calma. Isso não é as minhas condições normais de temperatura e pressão. Acho que nem em maratona 24 horas que eu faço, eu consigo ler 380 páginas num dia. É que é uma HQ. E é uma HQ grande. Só que eu me surpreendi, porque eu devorei ela. Assim, eu já fiz resenha dela aqui no canal pra vocês, vou deixar nos cards. Então, não vou repetir muito aqui. Mas é uma HQ que ela tem muitos gatilhos, tá? Aí, pra contrapor com o tamanho, eu li o livro curtinho, que é Juca Pirama, Marcado para Morrer, do Enéas Tavares. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita do autor. E aqui a gente tem a versão do Enéas Tavares, do Juca Pirama, né? E tem o poema que inspirou, que é um poema do Gonçalves Dias, chamado Juca Pirama. Assim, eu gostei muito dessa proposta. Eu fiquei pensando muito que esse livro seria muito útil pra incentivar as crianças a lerem mais esse tipo de livro. Porque, assim, o que acontece? Eu, por exemplo, não lembro se quando eu tive aula de literatura, eu li Juca Pirama. Se eu li, foi algum trecho, assim, muito pouco, e deve ter achado chato, muito provavelmente. Porque eu não consigo ler poesia. Inclusive, o poema que tem aqui no final, eu li ele antes, e com ele eu tive um pouco mais de dificuldade. Então, a impressão que me dá é que ter esse livro seria excelente pra ter em escolas. Já deve ter, eu imagino. Porque o Enéas Tavares, assim, ele faz suplemento escolar, ele faz série, ele faz... Enfim, tem livros. Ele é... Aqui diz que ele é professor de literatura. Ele é professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria, onde ministra cursos de escrita de ficção e literatura clássica. Ou seja, ele sabe fazer isso muito bem. Então, assim, ler a história antes, né, a versão dele, e depois ler o poema, né, no meu caso eu fiz antes, mas, assim, é uma experiência interessante pra, né, trazer essas histórias clássicas pra um público mais jovem, mostrar elas de uma perspectiva diferente. E aqui, o Enéas Tavares faz uma coisa interessante, né, ele insere também o steampunk, né, porque esse livro faz parte da série dele brasiliana steampunk. E o Juca Pirama aparece, é um personagem que tá na série a todo vapor. Essa série tá disponível no Amazon Prime Video, tá? Eu ainda não assisti, mas fiquei muito curiosa. E, assim, o Juca Pirama é um personagem que o Enéas, do Enéas Tavares, né, é, ele é um personagem muito interessante, assim, então eu gostei muito. É fininho, vale super a pena ler, e fica aí a recomendação pra vocês. Aí, gente, ainda falando de HQs, agora vai começar uma chuva de HQs, eu li essas duas belezinhas aqui, ó, Gavião Arqueiro, volume 1, Legado do Arco, e Gavião Arqueiro, volume 2, Gaviões, do Jeff Lemire, tá? O Jeff Lemire foi o roteirista dessas duas HQs. O Jeff Lemire é o roteirista de Sweet Tooth, de Black Hammer, se eu não me engano, então, assim, ele é um quadrinista aí, um roteirista, né, que o pessoal adora. E eu gostei muito, muito, muito. Pelo que eu percebi, essas duas HQs aqui são os únicos dois volumes, tá? São dois volumes do Jeff Lemire, e aí é isso. Eu não sei se tem mais, porque a história desse segundo volume aqui, ela termina, então, assim, começa nesse, termina nesse aí. Pelo menos, eu entendi como fechado. Eu não sei se tem outras... Outras histórias do Jeff Lemire, do Gavião Arqueiro. Vou pesquisar depois, porque se tiver, eu vou atrás. Gente, eu gostei muito, tá? E eu recomendo fortemente que vocês leiam esses dois voluminhos antes de assistir a série do Gavião Arqueiro, que já foi aí divulgada que estreia em novembro, né, no Disney Plus. Então, assim, leiam. Vocês vão... Aqui a gente tem apresentado muito forte a relação do Clint com a Kate Bishop. Aqui ele não tá treinando ela, ela já é parceira dele, né? Mas aqui a gente consegue ver como que o Clint aprendeu a usar o Arco Flecha, como que ele recebeu esse nome de Gavião Arqueiro, quem que foi responsável por essa jornada dele. a gente vê um pouco o passado desse personagem, a gente acompanha também um pouco do passado da Kate, como que ela conheceu o Clint, por que que ela cria esse vínculo com ele, né? E o autor vai alternar passado, presente e futuro. Eu gostei bastante, tá? Vou seguir procurando aí outras HQs do Jeff Lemire pra ler e vou ler mais Gavião Arqueiro também, porque ele é um dos meus Vingadores favoritos. Ainda no Universo das HQs eu li A Garota do Cemitério, o livro 1 da série Os Impostores. Gente, aqui a gente acompanha uma menina que ela... Ela é jogada num cemitério quase morta, assim, ela teve ali uma experiência de quase morte e ela acorda nesse cemitério e ela não lembra quem ela é, ela não lembra quem jogou ela ali, quem tentou matar ela, ela não lembra nada, não lembra absolutamente nada. E aí ela adota o nome de Kalexa Rose e dá um rio. E aí ela começa a viver nesse cemitério e aí ela vai ver algumas coisas, ela vai acompanhar alguns enterros e ela percebe que ela consegue ver que essa experiência que ela teve de quase morte fez com que ela adquirisse a habilidade de ver as almas das pessoas mortas, mas ela também não faz ideia de se ela adquiriu isso agora ou se ela tinha isso antes porque ela não faz ideia de quem ela é. e aí um desses espíritos vai entrar nela e ela vai ter que ajudar ele. E é isso sobre... E aí a HQ vai se desenvolver a partir disso. É... Não foi uma das melhores HQs que eu já li, eu gostei, mas me aflige um pouco o fato dessa HQ de 2017, o volume 2 ainda não ter saído. porque assim, eu leria facilmente o volume 2, tá? Leria assim, tranquilamente, mas ainda não tem. E aí fica aquele... aquela questão, né? Se só esse volume vai ser publicado aqui no Brasil, essa HQ, ela até termina fechada, mas faltam elementos. Quando o próximo sair, então, a gente conversa se ele sair, né? Porque tá demorando. O último livro que eu concluí inteiro no mês de julho, também é uma HQ, é o segundo volume de X-Mei Extra, Lutando pelo Futuro. E essas HQs de X-Mei Extra, gente, elas são diferentes do Deadpool clássico, que foram reunindo... No Deadpool clássico, foram reunidos... Reunindo várias histórias dele num volume só, mas essas histórias estão organizadas de maneira cronológica. É... E se encerram ali, né? Em cada volume, pra dar continuidade pra um próximo. É diferente dessas duas HQs do Jeff Lemire, porque a gente tem várias... Eu acho que ela era uma HQ mensal, que tá escrito que ela é de fevereiro de 2014. E aí a gente tem várias historinhas nesse único volume aqui. Aqui tem de X-Men, Cable e X-Force, Fobloss X-Force, X-Men Legado e Deadpool. Que o Deadpool é um personagem do universo de X-Men, né? E aí elas vão se completando. E aí, assim... Eu acho que elas funcionam melhor se você ler elas ou tudo seguido de uma vez, se você já tiver os volumes todos. Eu não sei se ainda tá em publicação, mas se você tiver todos os volumes ou todos que estão publicados. Ler tudo de uma vez ou você não fazer o que eu fiz. Ou você lê mensalmente. Né? Que foi a... Eu imagino, isso aqui tá em fevereiro de 2014. Eu imagino que ela era mensal. Porque o que acontece? Eu li o primeiro volume acho que ano passado. Acho que foi ano passado durante uma maratona de 4 horas. E aí eu demorei pra conseguir esse segundo volume. Porque eu comprei o 1, o 3 e o 4 na Bienal do Livro de Contagem. E aí o 2 ficou faltando. E aí quando eu ganhei um vale do Clube do Livro BH num sorteio deles, eu peguei essa. Eu escolhi essa HQ que encaixava certinho. Então eu demorei um tempo pra ler. Eu tinha conseguido uma vez trocar ela no Scooby, mas o menino que... A pessoa pra quem eu solicitei não respondeu e aí eu cancelei e aí depois a HQ tinha sumido de lá. Então assim, eu tenho a impressão de que isso aqui vai funcionar melhor se você seguir ou ler várias de uma vez. Mas isso eu só vou poder dizer a partir do momento que eu ler a 3 e a 4. Ou se você ler realmente mensalmente. Porque algumas coisas eu realmente esqueci. Fiquei, mas o que aconteceu na última? E assim, eu não vou voltar pra ler a número 1. Não vou. Mas é isso, eu tô gostando. Eu desapeguei disso. de lembrar de tudo. Mas eu tô gostando. A X-Men sempre é bom. Eu adoro a X-Men. E aí, por último, vou falar com vocês da minha leitura em andamento. Que é o meu queridíssimo Bernard Cornwell, com Morte dos Reis, o sexto livro de Crônicas Saxônicas. Eu estou já na segunda parte, A Morte de um Rei. Gente, eles estão anunciando desde o livro anterior que o Alfredo tá velho e que o Alfredo vai morrer. Mas o homem não morre. Então, eu não sei, até o momento, se esse título, Morte dos Reis, se refere a outros reis ou se o Alfredo realmente vai morrer aqui. Enfim, tô gostando, né, Bernard Cornwell. Eu acho que vocês já sabem essa altura que eu gostei. E é isso, assim, vou seguir lendo esse livro e espero terminar ele rápido porque eu tenho muita coisa pra ler ainda, né? Então, é isso, assim, recomendo fortemente que você leia a série Crônicas Saxônicas. Tem resenha dos outros livros da série aqui no canal. Vou deixar a resenha da primeira nos cards pra vocês assistirem porque, assim, né, eu já estou no sexto volume. Qualquer coisa que eu falar aqui pode ser um spoiler, então, só dá pra falar se eu tô gostando ou não, né? Então, é isso, tô gostando. Bom, pessoal, é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo pros seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado que acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até amanhã.